Estou aqui em Timóteo treinando, não te esqueça, não sei o que é maravilhoso. Até a pesa! Tô caindo. Passando aqui um treininho pra mim. Ombro e o que mais? Ombro, peito, costas e estímulo em mim. Isso aí. Enquanto isso, a gente também tava meio que treinando pose aqui, né? A gente vai gravar um pouquinho aqui. Ó, gente, eu vou gravar um pouquinho do treino com a Luiza pra vocês. E também um pouquinho de treino de pose, beleza? Ó, será que essas músicas no copyright? Eu acho que sim, eu acho que não dá problema. Sem jeito atual. A gente vai ter que pedir pro Goroló de trocadinho, mas acho que não, porque eles também estão gravando ali. Ele não ia moscar, né? Ele é pet. Eu abenço. Não tem meu lugar de frente Não tem a frente Eu não sei o que a gente tem Eu não sei o que a gente tem Agora a sua gente vem, hein? Bom Galera, esse peso aqui, que é alufar sem peso, dói demais. Eu tô, tipo, séria. É porque ela tá, tipo assim, muito vadigada, né? Você não aguenta mais pegar o peso. E quem ensinou isso? Foi o Coach. Comando. Aí você sabe pra que funciona. É. Na hora que você não consegue mais fazer, né, repetições de sério, não tem mais vigor. Com o peso. Com o último peso, né? Aí você faz o peso de moto. Aí eu não estimo até o máximo, certo? Isso aí. Estou já morta. Agora o próximo, qual que é o próximo? Agora eu vou fazer... Vamos fazer um Arnold. Ali no banco. A gente é tão gêmeos que a gente tá tomando um Lifetrunk no mesmo sábado, que é o que a gente gosta. Já sai. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Uau. que fica harmônico que é fluido né da mão ficar tudo gravadona mas com a postura ser muito encaixado também você tem que ter leveza isso que é falando encaixa e o sorriso né que eu não tenho e sair na pose é difícil demais eu acho que é mais difícil que treinando né não é o último exercício aqui depois estímulo no glúteo certo depois cardiozeira não mas a época a gente vai fazer uma pose aqui que a gente já andou ensaiando entre os exercícios e a galera não viu ainda eu já estou encaixando melhor que eles querem que já estando bem eu acho que a gente vai fazer a galera na cadeira abdutora o caso falei errado e estímulo no glúteo no glúteo no glúteo superior e no glúteo inferior e estímulo de ombro eu tenho que trabalhar mais isso eu já tinha me falado isso quando ela foi lá na belly house e eu falei que eu ia fazer mas não fiz né que ia ser uma coisa que não posso fazer eu tenho que treinar pose e eu tenho que dar uns estímulos também principalmente no ombro e no glúteo agora toda semana você vai mandar um site pois você vai melhorar é isso aí eu vou te mandar ajudar e melhorando suas coisas tá beleza agora eu tenho uma poste de coisas que ela chama Luísa Luísa madrameira tá fazendo drop aí é até a chave como hoje não tem treino é um treino colocado né pra glúteo a gente sabe que o nosso fraco é glúteo ombro o seu fraco não é glúteo não pô é isso é verdade tem que melhorar a gota é tem que ser um estímulo bem feito no glúteo tipo muito bem feito igual agora eu não sei eu sei mas agora eu gosto de sentir essa dor é uma dor tipo assim você sabe que ele foi recrutado sabe nossa a festa virando bodybuilder não é eu só pensei que eu ia falar isso mas nossa quantas séries eu tô sentindo dor tá virando uma barba então são três desses e os finas três não né quantas séries que a gente faz? quatro então são quatro séries desses depois eu vou gravar aqui um pouquinho das fotos pra vocês, beleza? e aí um Bom, muito difícil de treinar a foto, tá bom? Só queria falar isso, mas já me comprometi aqui com a Lu, que vou fazer uma vez por semana e mandar pra ela, pelo menos, né, e ela me ajudando também, né, a encaixar as poses, tudo certinho. E é bom, porque eu preciso treinar, eu preciso me forçar a treinar mais poses, e eu não tava fazendo direito. Então agora estamos trabalhando aqui, eu quero continuar a finalizar, sordôzinho, o Lu também tá me acompanhando, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, vou precisar gravar mais vídeos aqui pra vocês em Timóteo, antes da gente ir embora, beleza? Mas não vou prometer isso, estamos na companhia, e eu queria, né, para nivelizar o bolo pela inauguração ontem do CrossFit, que foi muito legal, muito da hora. Primeiro evento da Lu. Lu, o que que você achou? Cansativo. Muito cansativo, né? Parece muito legal. A gente saiu ex-dust do rolê. Você tava de salto, eu não tava não. Não, mas isso é muito legal, né? Foi muito legal mesmo. Tô doendo pra gente poder fazer mais eventos, é muito legal ver a galera, né, vocês, é muito legal a gente ter essa troca, eu gosto muito. Então é isso, curte, curte muito, show de likes, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.